bora ganhar dinheiro pessoal sejam todos bem-vindos ao canal trader diário de um iniciante vou dar um presente pra vocês de final de ano hoje nós vamos ver o todas as métricas reversões é tudo tudo referente ao sniper no dólar né foi um dos melhores set up que saiu esse ano aí pra nós iniciantes é muito fácil de operar ele por isso até que eu estou abrindo aqui pra vocês agora é nem precisar comprar sem ter que todas as métricas todo operacional tudo é graça aqui no canal hoje vamos ver aqui olha ali ó bom vamos começar do começo o tempo gráfico pra gente operar esse método é de 15 minutos tá e não precisa de nenhum indicador podem ver que eu não tenho nenhum indicador essas linhas aqui são linhas apenas para mim poder me basear aqui pra poder operar o que mais o que é de referência tento de referência para operar o sniper será sempre o segundo que é do dia desde que ele não não seja maior do que 25 pontos esse é o segundo que ainda pode ver que já está dentro da elipse aqui já que eu que eu que eu que eu pré-determinei pra gente é isso aqui é uma é um é um replay de mercado é um replay do dia 28 ontem né porque hoje dia 29 o que mais o objetivo do objetivo é o tamanho do que ainda está o tamanho do que ainda de referência menos um ponto ok a entrada a entrada será com um contrato o bom é você não ficar não entrar com uma alavancagem maior do que um contrato tá porque nas reversões vocês vão ver que vai ficar pesado então entrada com um contrato sempre no rompimento do que ainda de referência que é um ponto acima ou um ponto abaixo certo daí depois nós vamos ver aqui as reversões a primeira reversão será com cinco contratos e o objetivo a partir da primeira reversão será sempre o tamanho do que ainda de referência daí não é mais o que ainda menos um ponto é o tamanho do que ainda de referência que será nosso nosso objetivo certo é as próximas reversões serão sempre o dobro do tamanho o dobro do número de contratos que você está operando ou seja você está na primeira reversão você vai estar operando com cinco contratos se você tiver que fazer uma segunda reversão você vai ter que dobrar o número de contratos ou seja dez contratos correto? correto certo? então isso aqui na verdade é o é o método original método original do sniper tá que o Thomas vende ali no 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 hotmart certo? esse aqui é o original dele nada de diferente certo? inclusive eu tenho esse 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 método aí pra vender aqui no na descrição do vídeo quem quiser é só clicar ali você vai ser direcionado pro site da hotmart vai fazer a compra do curso original do Thomas se você quiser ver o curso o curso do Thomas totalmente original com a com a com as palavras dele tem gente que aprende fácil né quando ele ensina ali bom vamos lá já deu aqui o candle tá o tamanho dele vamos pra calculadora tá eu sei qual é o tamanho dele mas eu vou pra calculadora a mínima dele ali era meia três e meio certo? um ponto abaixo é meia dois e meio a máxima dele era setenta e quatro já botei ali a linha no setenta e cinco aproximamos bem tá? pra gente pegar o ponto de entrada na hora exata certo? vamos aqui pra calculadora então máxima do candle cinco um sete quatro menos a mínima do candle cinco um meia três e meio o candle tem dez pontos e meio certo? esse é o nosso candle de referência do sniper a gente vai operar ele até ele dobrar de tamanho certo? bom o nosso objetivo o primeiro seria um ponto a menos menos um ponto nove pontos e meio tá? então a nossa máxima é cinco um sete quatro mais nove pontos e meio cinco um oito três e meio ó já tô até com a minha linha verde aqui já ali ó ali será o nosso objetivo e se for pra baixo se for pra baixo a mínima dele é meia três e meio menos nove e meio nosso objetivo lá embaixo vai ficar no cinquenta e quatro cinco um cinco quatro certo? certo, gurizada? tá? vamos esperar dar uma entrada aqui daí eu vou dar outras dicas ali pra vocês com relação a valores a tipo banca quanto vocês tem que ter de garantia deu entrada pegou ali um meio pontinho acima vamos botar aqui no nosso objetivo lá em cima oitenta e três e meio um ponto certo agora vamos pra calculadora fazer os cálculos cálculos certo? bom se ele chegar a dar uma reversão daí o nosso objetivo lá embaixo vai ser diferente cinco um meia três e meio menos daí sim o tamanho do quinto de referência será o objetivo que é dez e meio cinco um cinco três eu tô acelerado aqui né por isso que esse troço tá andando tão rápido assim tá diminuindo um pouco a aceleração dele aqui aí o nosso objetivo agora aqui será cinco um cinco três certo? mas como esse aqui é um replay de mercado e é de ontem eu já sei que ele não vai dar reversão porém eu vou puxar o dia vinte e um do doze vinte e um do doze deu uma ou duas reversões eu lembro direito agora e eu vou fazer esse replay pra vocês com todos os detalhes desse dia esse aqui foi só pra mostrar o inicial o básico que é tipo a entrada né e o objetivo e quanto a gente precisa ter de garantia nesse caso nesse caso isso é uma dúvida que todo mundo tem né tipo ah mas quanto que eu tenho que ter de garantia pra operar o esse método gurizada a gente sabe que esse candle aqui tem dez pontos e meio correto? correto vejam bem se a gente fez uma entrada aqui aqui e ele voltar até a primeira reversão a gente já vai tá perdendo dez pontos e meio pouquinho mais né vamos tá perdendo esse um ponto aqui e esse um ponto aqui seria na verdade doze pontos e meio tá vamos por aqui mais dois pontos dos rompimentos doze pontos e meio se ele chegar aqui pra dar a primeira reversão e eu fizer a reversão e ele voltar e der uma segunda reversão eu já estarei perdendo um ponto da primeira descida mais cinco um contrato desculpa um contrato nessa primeira descida mais cinco contratos na subida correto? quando eu fizer essa reversão aqui eu teria que entrar com dez contratos quinze na real cinco pra pra zerar e dez pra mim ficar comprado de novo certo? e com uma com uma força maior aí vamos dizer que ele voltou também então se eu já perdi um nessa descida um contrato e perdi cinco quando ele subiu e perdi dez quando ele desceu para uma terceira reversão eu já perdi dezesseis contratos que eu sugiro vocês a operar apenas apenas até a a segunda reversão certo? porque depois vai ficar pesado e eu vou mostrar o porquê bom doze pontos e meio vezes dezesseis né que é um cinco e dez certo? a gente vai fazer deu a primeira entrada fizemos a primeira reversão fizemos a segunda reversão e na terceira a gente vai estopar então a gente vai ter perdido um mais cinco mais dez nessa descida ok? dezesseis contratos vezes doze pontos e meio nessa operação se tudo desse errado a gente perderia duzentos pontos ou seja dois mil reais agora vamos vamos supor que a gente faça uma terceira reversão e ele não vai no nosso objetivo de novo vamos pensar que deu tudo errado a gente faça a terceira reversão daí eu teria que entrar com vinte contratos e ele não foi para o nosso objetivo e voltou e a gente vai estopar porque quarta reversão é loucura então eu não perderei dezesseis eu perderei trinta e seis contratos então doze pontos e meio vezes trinta e seis contratos eu perderei quatro mil e quinhentos reais é por isso que eu digo que por isso que eu digo que eu sugiro sugiro você preparar o seu capital para operar a primeira até a segunda reversão e na terceira você estopar se for o caso porque se vocês buscarem uma estatística desse método ele uma vez apenas uma vez apenas ele deu uma quarta reversão que eu me lembro mas três reversões ele já deu já umas duas vezes se eu não me engano também não tem certeza você tem que fazer uma estatística para ver o que vale mais a pena entendeu agora se vocês quiserem preparar o capital de vocês para operar até a terceira reversão fiquem à vontade mas façam esse cálculo daí façam esse cálculo vocês estão vendo que esse aqui é um candle pequeno um candle de 10 pontos apenas 10 pontos e meio e já deu um financeiro altíssimo ali um financeiro altíssimo ali de perda então é um caso de se pensar vocês vão ver que no próximo dia 21 se eu não me engano aquele candle de referência vai ter 20 pontos daí vocês vão ver que o financeiro é bem maior então por isso que eu digo preparar o capital se você quer saber quanto você tem de garantia para operar esse método faça esse cálculo para para saber se você tem mesmo condições de operar ele se você tiver pouca grana e quiser operar ele não vou dizer que não dá dá para operar porém você pode usar ele como referência você pode usar esse candle aqui como referência porém você vai ter que ter uma estratégia diferente tipo não não entrar na primeira entrada entrar só na reversão tipo é ó ele andou aqui né quando a gente entrou aqui ele andou ele acho que se bobear deu uns 50 pila você protege o seu capital para no caso dele voltar até aqui embaixo você não perder mais você entendeu tem tem algumas estratégias que você pode fazer para quem tem pouco dinheiro certo vamos ver aqui então ele chega aqui no nosso objetivo daqui a pouquinho vamos ver depois eu já vou para o dia 21 e aí a gente vai começar a a ver as reversões lá no dia 21 que deu eu mudou agora não lembro direito aí vocês vão ver que o financeiro ele aumenta muito 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 isso aqui que o cara está perdendo quando tu começa a reverter quando tu começa a reverter o teu financeiro vai muito para o negativo ainda mais alavancado do jeito que pede o método o que você pode fazer também o que você pode fazer também mas não é o original não é o método original é o que eu estou dizendo que dá para fazer você entrou com um contrato faça uma reversão com dois contratos se por um acaso tiver que fazer uma segunda reversão faz com quatro contratos se tiver que fazer uma terceira reversão faz com oito contratos e bota isso na calculadora para ver se não vale a pena talvez ao invés de já pegar na primeira reversão já colocar cinco contratos também dá para fazer isso aí entendeu mas não é não é o original estou falando assim se caso você não tem toda essa grana para operar um método como ele é você pode fazer desse jeito também sabendo que sabendo que o seu ganho muitas vezes vai ser menor do que outros que estão operando o método da maneira correta da maneira original é porque na verdade o sniper na primeira entrada que nem que os zombeck ele vai pagar ali oitenta pilas se não me engano nesse método aqui mas se ele desse uma reversão você multiplica esses oitenta aí por por cinco vamos botar aqui oitenta vezes cinco oitenta oitenta vezes cinco aí o desconto que você perdeu na descida vai ter perdido ali uns cento e vinte pila cento e trinta vamos arredondar tu ia ganhar se ele desse uma reversão aqui tu ganharia duzentos e setenta reais tu veria a diferença né uma quando dá uma reversão teu ganho fica bem maior mas todo mundo torce para que não dê a reversão que a gente consiga dar um tiro e ele vai direto no objetivo vamos aguardar ali então dar uma aceleradinha aqui para ver se ele vai logo lá e aí a gente já pula para o dia vinte e um e agora na próxima subida que ele der já vai lá em cima você pode ver que é um é um setup bem fácil de operar qualquer criança opera que ele der e aí aqui vamos lá Agora vai. Apagou. Certo. Bom pessoal, vou dar uma pausinha aqui. E já volto daí com dia 21. Bom gurizada, voltando aí então. Já estou aqui no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Com esse replayzinho de mercado aqui. Vamos aí dar uma recapitulada. Tempo gráfico do método é o de 15 minutos. O gráfico limpinho, sem nenhum indicador. Nosso candle de referência. É o segundo candle do dia. Esse aqui ainda é o primeiro. Vamos dar uma acelerada aqui até. É o segundo candle do dia, desde que ele não seja maior do que 25 pontos. Se ele for maior, se ele for 25 pontos e meio, design desabilita ele e espera o próximo. Até ter um candle que seja menor que 25 ou até 25 pontos. Entrada no rompimento com um contrato. Um ponto acima ou um ponto abaixo. O objetivo é o tamanho do candle de referência menos um ponto. Esse é o objetivo primário. O objetivo das reversões será sempre o tamanho do candle. Sendo que na primeira reversão você vai zerar a sua posição e vai entrar com 5 contratos. E a partir daí vai sempre dobrar o número de contratos. Entendeu? Zerar a posição e dobrar o número de contratos. Vamos lá, então. A nossa entrada, a nossa primeira entrada no método é sempre a mercado. A saída pode ser apregoada, mas a primeira entrada tem que ser a mercado. Se você quiser apregoar uma ordem na entrada, nas reversões, eu sempre procuro fazer a mercado. Mas se você quiser apregoar, faz uma regula aqui seu stop f7 para uns 3 pontos para não ter o risco de pular a sua ordem. Eu já coloquei aqui as linhas amarelas, porque essa já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo e não tinha ficado gravado. Então eu estou fazendo agora de novo, então eu já sei, decore salteado o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui quantos minutos faltam. 5 minutos. Aqui eu vou fazer o cálculo também para vocês do financeiro. financeiro nessa operação, porque esse candle aqui é maior e vocês vão ver que, se não me engano, ele dá 3 reversões, 2 reversões, quer dizer, e até pagar. E vocês vão ver que o financeiro dele é bem alto. É um candle, se eu não me engano, de 20 pontos, 20 pontos e meio. Então se torna aí, tipo, para muitos, inviável operar um candle desse tamanho. Deixa eu ver aqui. Vou diminuir a velocidade, que já vai mudar ali, né? E aí a gente vai ter que ficar bem esperto, porque bateu no amarelo, a gente comprovente. Vamos lá. E aí depois que der a primeira entrada, eu vou fazer os cálculos ali para vocês direitinho, onde é que fica o nosso objetivo, onde não fica, quanto que a gente vai perder, se caso der tudo errado na operação, tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Esse candle teve 20 pontos, tá? Eu já vou somar aqui direitinho para vocês. Eu, 20 pontos e meio. Enganou, não bateu ainda. Viu como é importante aproximar bem? Ele rompeu meio ponto, só tem que romper um ponto. Pargou lá embaixo a minha ordem. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, essa aqui foi a nossa primeira entrada, certo? Essa aqui foi a nossa primeira entrada. Agora vamos ver aqui o tamanho do candle. 5222, 5201,5. Vamos somar aqui. Eu fechei a calculadora. 5222, 5201,5. 20 pontos e meio. Então, vamos lá. A gente entrou vendendo, né? A mínima é 5201,5. Menos 20... Não, menos 19, né? Um ponto a menos. 19,5. Nosso objetivo vai ficar no 5182. Certo, gurizada. Vamos botar uma linha ali. Pra não ter perdido. Aquela linha verde, né? Agora vamos lá para a reversão. O que é... No caso, a gente não sabe se vai dar reversão, mas vai dar, porque eu já fiz isso. Então, vamos lá. A máxima dele é 5222. Mas isso, no caso, vocês vão fazer igual. Mesmo sabendo se vai dar ou não vai dar reversão, vocês vão fazer essa sominha aqui, ó. Né? Mais o tamanho do candle, que é 20,5. 5242,5. E vão botar uma linha. Certo? Uma linha verdezinha que sabe que a amarela é a entrada e a verde é o objetivo. Se der reversão, aqui será a nossa reversão. Aqui será o nosso objetivo. Nosso primeiro objetivo. O objetivo da primeira entrada. E lá em cima será o objetivo... Da primeira reversão. Gurizada, é o seguinte. Nossa, a reversão, então, como é que funciona? A gente tem que estar com 5. Como a gente está posicionado em 1, a gente vai ter que comprar 6. E vamos aproximar aqui para pegar o toque. Já aconteceu muito, aconteceu muito, de ele chegar ali a meio ponto, não romper e voltar tudo. E a galerinha depois de laxear no Instagram do Thomas. A nossa entrada ali no 5223, exatamente na linha amarela. Olha ali, ó. Meio ponto, ó. Às vezes acontece isso, meio ponto e volta tudo. E aí não é reversão. Já pensou? O cara reverteu, ele volta tudo. E aí tu fica naquelas... Puta, né? Não deu entrada na reversão e eu apertei antes. Agora foi. Reversãozinha. O nosso objetivo já vai agora estar lá no... Deixa eu ver aqui. 4, 2,5, né? 4, 2,5. Esse aqui a gente vai ter que tirar porque já não vale mais. Agora o nosso objetivo está aqui em cima. Aqui em cima. E o que que acontece? Se ele vir tudo pra baixo de novo e bater na amarela de novo, nós vamos ter uma... 2,5, né? 2,5, né? 2,5, né? 2,5, né? 8,5, né? E o objetivo... O objetivo da segunda reversão será o candle 5,2,0,1,5. Opa! 5,2,0,1,5 menos, agora sim, o tamanho do candle, 20,5. O 5,1,8,1. Ou seja, exatamente um ponto abaixo desse primeiro objetivo. E o que acontece? Nessa segunda reversão, nós teremos que zerar esses 5 contratos aqui e dobrar o número. Teremos que fazer uma venda de 15 contratos. Certo? Lembrando que... Lembrando que tudo isso você tem que calcular antes mesmo de entrar na operação. A gente sabe que o candle de referência tem 20,5 pontos. Eu sei que se eu entrar... Eu sei que se eu fizer uma primeira entrada e eu vou perder um contrato. Eu sei que se eu fizer uma primeira reversão eu vou perder mais 5 e uma segunda reversão eu vou perder mais 10. Então eu pego esse número, que é o tamanho do candle de referência e multiplico ele por 16. 328,3.300. Vamos arredondar, porque eu não botei aquele um ponto assim e um ponto abaixo. Vamos arredondar isso aí para 3.500. Se eu não tenho 3.500 de garantia na corretora, eu não posso alterar esse sniper. Não dessa maneira, não da maneira original. Vocês podem ver, olha o meu financeiro como é que está. Quase 800 pila perdendo. E é por isso que eu digo que não entre muito alavancado na primeira entrada. Porque quanto mais alavancado tu entrar na primeira entrada, mais alavancado vai ter que entrar depois. Mais alavancado vai ser as tuas reversões, correto? Vamos ver então. Deixa eu... Eu vou marcar com uma elipse aqui. Eu não sei até que hora. Eu não cheguei até o final nessa operação. Eu gravei outras vezes ali, mas não cheguei até o final. Não cheguei até o final. Então agora eu vou ver se ele deu duas reversões nessa. Se eu não me... Eu acho que foi. Não tenho certeza. Eu já marquei aqui, né? Porque eu sei que duas ele vai dar. Então a segunda reversão vai ser aqui. E o objetivo da segunda reversão será aqui. Certo? Vamos aumentar aqui a velocidade. Eu já botei aqui 15, né? Porque como eu falei, eu vou explicar de novo. Eu estou posicionado, eu estou comprado em 5. Estou comprado em 5. Nesta reversão. Nesta reversão do Sniper. Eu preciso dobrar o meu número de contratos. Só que eu tenho que zerar minha posição. Então eu preciso de 5 para zerar. E 10 para me posicionar de novo. Vendido. Ok? Eu demorei um pouco para postar. Eu já queria ter postado esse vídeo lá no início do mês. E eu demorei para postar. Até peço desculpa aí que eu fiquei um tempo sem postar vídeos. É que eu estava me dedicando a Uber, né? Porque eu sou motorista de aplicativo também. No mês de dezembro é o mês que a gente ganha dinheiro pra caramba. E o que eu quero? Juntar uma grana no mês de dezembro. E eu consegui. Eu vou postar um vídeo para vocês aí. Em seguida. Logo que terminar o mês aí. Eu vou postar um vídeo para vocês. Mostrando o quanto eu consegui juntar no mês de dezembro. Para mim operar agora em 2021. E... E também eu quero postar um vídeo. A respeito das sub-operações que Thomas faz. Fazer um videozinho aí bacana. Um vídeo aula legal. Que vocês vão gostar bastante. E aproveitem, pessoal. Aproveitem. Esse feriadão aí. Testem. Pegue lá o mês de... Só não pegue o mês de dezembro. Porque o mês de dezembro foi uma porcaria para operar o Sniper. Teve alguns dias bons. Mas teve muitos dias ruins. E... Pegue o mês de novembro. E o mês de outubro. Outubro e novembro. E façam essa simulação aqui no replay. Façam esse replay de mercado. É... Todo mês. Pegue esses quatro dias aí. Algum dia de folga que vocês têm aí. E faça esses dois meses aí de replay de mercado. Para treinar. Testar. Esse... Esse método. Para quando chegar na segunda-feira. Você já... Já está todo mundo afiado para operar o Sniper. Né? Não... Não aprenda aqui agora. Todas as... As métricas aqui. Anota num papel. E depois vai segunda-feira. Já vai direto para o... Para a conta real. Operar. Porque... Cara, vai dar neto. Então testa. 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 Te... Procura te aprimorar. Nesse... Nesse... Nesse setup. E aí quando vocês chegarem ali no ano que vem. Na segunda-feira. No dia 4. Né? Que abre de novo a bolsa. Está todo mundo afiadinho. Já sabe bem como é que é as entradas. Já sabe como é que é as inversões. Sabe se tem capital ou não para operar. Que nem eu já disse. Tu... Tu pode operar com menos. Tu quer operar com menos. Tudo bem. Pode operar com menos. Só que tu tem que ter uma estratégia diferente do que a estratégia original do setup. Certo? O que que é um... O que que eu digo uma estratégia... É... É... Diferente. Mas é diferente tipo... É... Tu... Talvez não... Não pegaria o primeiro rompimento nessa operação. Por exemplo. Certo? Você já poderia segurar de repente entrar só na reversão. Dá ou não dá pra fazer isso? Dá, né? Entra direto na reversão. Aí você já estava um pouco mais à frente das outras pessoas. Né? Eu já não dei a primeira entrada. Vou entrar na reversão. Mas tu viu que ainda não tá. Pode ver que é um dia bem confuso. Isso aqui. Ele não se desciune pra que lado vai. De repente. Tu espera o mercado... Decidir pra que lado vai. Pra depois tu... Tu... Fazer uma entrada baseado no... No setup. Tem tudo isso aí. Tem proteção de capital. Tipo, você entrou. Andou uns pontinhos pro teu lado. Vai ali e protege. Porque se voltar, tu não perde. Dá pra operar com pouco. Só que tem que ter uma estratégia diferente. Olha aí. Rompeu. Rompeu. Deu aí a segunda reversão. Peguei bem no rompimento. Agora aqui a gente já tira. Isso aqui. Não tem mais. O meu conselho é... Se voltar... Se voltar... O meu conselho é que se voltar aqui... Daí a gente stop. E aí a gente pode apregoar ela aqui, ó. Uma ordem de stop aqui. Certo? Então assim. Esse foi o nosso candle de referência. A nossa primeira entrada... Opa. É isso que eu quero. A nossa primeira entrada... Se deu neste ponto. A nossa reversão se deu neste ponto. A nossa segunda reversão se deu... Neste ponto. Agora um pouquinho. Viram quanto é que eu tô perdendo? Isso que tá indo pro meu lado. Olha aí. Mas é óbvio. Com 10 contratos. Aquele mixariazinho de pontos que andou. Eu já tô com 400 pila positivo aqui. Na operação. Mas no total eu tô negativo. Vamos ver então pra que lado ela vai. Deixa eu tirar a esquerda aqui. Vou botar aqui. Olha aí, ó. Então... O que eu tenho visto muito no Sniper... É que ele faz isso, tá pessoal? Ele... Ele... Ele vai... Ele vai... Ele dá a entrada. Ele dá uma reversão. Quando ele não paga na primeira... Muitas vezes ele ou paga na primeira reversão... Ou ele vai pra uma segunda reversão e paga também. Mês de dezembro eu vi ele dar... Umas duas vezes, se não me engano. Três reversões. E uma vez quatro reversões. Que daí... Acho que a maioria aí estopou. A maioria estopou porque... Ficou muito pesado, né? Ficou muito pesado. Mas se você fizer o teste lá no mês de outubro... E novembro... Ficou meses bons de operar... Você vai ver que... Se você preparar o seu capital pra operar esse método... Até a segunda reversão que eu botei aqui... Você vai ver que vai dar. Vai ser legal. Deixa eu até pôr aqui, ó. Escrever o nosso Stop Loss. Se por um acaso... Ele chegar lá. Stop Loss. Olha, eu já tô quase no 0 a 0 do dia. Na verdade, esse setup aqui... O original do Thomas... Se você quiser comprar também... Tá aqui na descrição do vídeo. Esse setup e outros. Tem outros setups aí também que vocês... Podem comprar ali. O original do Thomas. O original... O que que ele diz? Ele diz que você tem que... Reverter infinitamente. Reverter até o final. Até ele chegar no objetivo... Você tem que ir revertendo. Bom... Se você tem capital suficiente pra fazer isso... Fique à vontade. Agora no mês de janeiro também vou postar ali... Vou fazer um videozinho... Assim como eu tô fazendo esse, tá? Mostrando todas as métricas, reversões e tudo mais... Do setup receita de bolo. Receita de bolo. Eu não costumo operar. Mas eu tenho esse curso. E eu vou... Vou disponibilizar aí no canal. Eu peço desculpa aí se o vídeo ficou... Ficou um pouco longo. Mas eu queria mostrar... É... Todo ele, né? Originalmente como é pra vocês aí. Eu vou até acelerar aqui. Eu... Sinceramente eu não sei se ele vai chegar agora no objetivo. Porque eu não cheguei até aqui. O outro vídeo que eu tava gravando... Antes disso ele... Eu vi que eu tava... Falando sozinho que não tava... Não tava gravando. Esse meu PC aqui é uma porcaria, né, Guzá? Ó, já tô positivo ali, ó. Tô vendo só, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Ó, chegou no objetivo. Ó, chegou no objetivo. Chegou no objetivo ali, Guzá. Bom... Então... Então... Era isso. Agora... Hoje é dia 29 do 12. Eu vou voltar... Vou fazer vídeo só agora o ano que vem. É... Eu desejo aí pra vocês um bom final de ano aí. Tudo de bom. Que o ano que vem a gente... Ganhe muita grana. Muita grana. E... E... Provavelmente eu vou fazer um vídeo já... Um dos primeiros vídeos que eu vou fazer agora... Esse ano é mostrando o que eu fiz no mês de dezembro. O que eu fiz no mês de dezembro. Pra vocês verem que tudo é possível, Guzá. Tudo é possível. Se a gente tiver... A gente tiver metas, a gente tiver vontade, a gente querer... A gente consegue ganhar dinheiro. Tá? E só que não foi aqui na bolsa. Certo, Guzá? A gente se fala, então. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clica ali no inscrever-se. Não custa nada. Só clicar no botão inscreva-se ali. Certo? Valeu. Tchau, tchau.